No seu relacionamento vai ter uma grande mudança. Você não orou para que o Senhor agisse? Não orou para que o Senhor entrasse com a manifestação do sobrenatural dEle? Manda dizer ao Senhor que no seu relacionamento haverá uma grande mudança. Só você que orou por essa mudança. Escreva aqui nos comentários. Tudo já está mudando. Escreve. Escreve pela fé. E escreva também o nome da pessoa que você ama. Para nós fazermos a oração da madrugada em prol dessa vida. Eu vejo Deus afastando, repreendendo um esfriamento no meio do seu relacionamento. Eu vejo Deus repreendendo uma frieza tão grande. Tem alguém que orou e você pediu para que essa pessoa que vive com você fosse mais carinhosa contigo. Mais carinhoso contigo. E Deus manda dizer, eu estou repreendendo uma grande inveja por causa de uma foto de vocês que alguém viu. Estou trazendo algo novo, uma mudança. E tirando o esfriamento. Manda dizer o Senhor. Amém? Deixa aqui nos comentários o nome dessa pessoa que você ama. Deixa o nome do casal para a oração. Amém? 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 Amém?